Como jogar de Zed em 1 minuto Primeiro combo, Q Flash Auto Ignite Segundo combo, Flash E Auto Ignite Terceiro combo, Q Flash E Auto Ignite Quarto combo, WQW Flash E Auto Ignite O seu E não reseta e nem interfere seu ataque básico Para ganhar troca contra personagens melee, use sua sombra para trás, evitando tomar dano Usar WQE faz o dano chegar muito mais rápido ao alvo Você pode usar sua ult para escapar de magias como Stand e Jacks Começar a luta usando seu ult, faz com que seu W esteja livre para esquivar de magias Se você quer muito dano, use duas sombras para lançar 3 shurikens Após ultar, você ganha um cooldown de 0.5s, então use seu W para trás, podendo voltar instantaneamente e evitando até mesmo o hit da torre